O deputado Gonzaga Patriota, um minuto. Senhor presidente, o blogueiro Magno Martins lançou ontem seu sexto livro lá em Recife, História de Repórter. E eu quero fazer aqui esse registro pela importância e dizer que foi exatamente através do blog de Magno Martins que eu colhei as informações das chuvas que caem lá na nossa capital, no interior, na parte da mata, do agresto, e de mais de 1.100 municípios estão enfrentando a seca. A gente tem hoje em Pernambuco 20 e tantos municípios em estado de emergência. Estamos pedindo aqui o apoio do governo federal para que a gente possa ter a liberação desses 600 milhões de reais pelo BNDES, para que o governador Paulo Câmara possa dar continuidade às barragens que poderiam ter evitado essas enchentes que mataram pessoas e deterioraram residências. Eu peço a vossa excelência a divulgação desses dois pronunciamentos. Obrigado.